Encontro as cegas com 5 garotas bonitas Esse aqui eu vou ter que ver A gente acabou de ver um de cara, agora eu posso ver um de mina né, eu tô liberado né Já me arrependi já mano Ai mano, esse arrependimento matasse Já me arrependi já, esse tapinha aí mano, nada a ver mano Tipo de voz Eu gosto de uma voz dura Eu acho que ele quer dizer com mais encorpada né no caso Eu gosto de beber Eu gosto de beber Eu gosto muito de uma voz Eu sou o meu Eu sou o meu Eu sou o meu Eu estive com mais de vida Você tem certeza Eu estou chance de fazer Você está sendo um desempenho 6. Aqui é o menos do feminino das mulheres. Obrigada. Por favor. Por favor, desculpe. Desculpe, desculpe. 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 Está bom. Estou bom. Caralho Caralho, já tô 85 já, o moleque vai infartar, velho Acho que eu tô precisando do meu óculos Agora, agora, agora estamos completos, ok? Ok, estamos completos Você tem um tipo de corpo, é isso? Eu tô lagado hoje Sim, sim Ah Ah O que eu acho que é importante? Ai que filha da puta, mano, que filha da puta Isso não se faz, mano Eu já tô vendo seu ombro Mano Ele é muito fraco, mano Acredito Eu acho que eu estou com uma foto Você tem um tipo de cara Cara, tipo de cara Ele tem um tipo de cara Porque ele tem um tipo de cara Por que ainda estamos aqui? Como é que era o estilo da 3 ali? Porra, a 3 estava maneirinho. Não tem ninguém ali que está muito merda não. Acho que eu tiraria a 1, velho. Sapeca demais. Tá ligado? Nada a ver, mano. Dá uma exagerada. A 5 ali está safe. A 1 foi foda. A 1, a 1, a 1. Zou, rolê. Tá bom. Ah, a parada do... Quando ele estava vendo a parada das vozes. Eu não sei qual é o tipo de voz que eu acho interessante. Mas eu gosto muito da voz da Madison. É muito legal. E faz isso de uma forma mais subconsciente. Eu quero dizer, é muito óbvio o que é sobre isso. Mas você também pode ouvir e pensar que é sobre um garoto. Onde você quer ir, você pode ir lá, mas... Eu gosto de um rosto como um gato. Isso nem faz sentido, mano. Olá. Ah, é bem-vindo. Olá. Qualycom. Ah, eu gosto de fazer BJ. Olha que BJ. BJ? BJ, mano! Que porra é BJ? BJ... Ou seja, o que é BJ, mano. O que é BJ, mano? O que é BJ? O que é BJ? O que é BJ? Jobs? Ai, não é isso. Não, não, velho. Que porra é isso? Korean BJ. Ah! BJs são atrizes pornô, velho. Caralho! Caralho! Mano, como é que... Como é que ele chega numa mina e fala coisa dessa? A não ser que não seja isso, né? Mas, assim, parece que é isso, né? Mano, como é que ele fala isso? Minha finita dele, lula. Ele ficou feliz, mano. Ah, tá. Ai, eu vou sofrer hoje, man. Ai, isso é muito cringe. Ai... Mano, parece que ela tomou um soco na boca, mano. Você foi horrível, você tá ligado que Você assinou... Você assinou sua demissão, né? Nesse momento, você está fora. Ela parece que a gente boa, mano. Ela parece que a gente boa, 6. A1, é a parada. A2, é a parada também. A5, o que prejudica dela é esse soco na boca que ela tomou em algum momento da vida, tá ligado? E a6 parece ser uma pessoa... Gente boa, entendeu? Tipo... Ela parece ser tranquila. Vamos ver o que ele vai escolher, né? A1, é a parada. Caralho, ele é o parada. Nice, ele é que é isso? Caraca, ele tem 21 anos, ele parece ser mó de boa, ele tem uma tatuagem aqui, assim, ele é da máfia, tá ligado? A gente não tá sabendo. Ele tá se fazendo de inocentezinho, mas, mano, ele broca. Mano, ninguém gosta disso Mano, ninguém gosta disso Você tá metendo o louco grandaço Grandaço você tá metendo o louco Ela vai pela frente? Seis, por favor, Seis Seis Não, Seis, não faz isso Não, Seis, o que você fez, velho? Não Não, Seis, era você Filha da puta Mano, o que foi isso? Caralho Você acabou de o que? É Foi exatamente isso Ai, caralho, Seis É muito tímida, mano Não tem como você ser A número um, que é muito safada Que o cara te chama, literalmente, de Atriz, porno E você fica suave Mas também não dá pra ser que nessa mina aí Que é muito tímida, entendeu? Você tem que ser o meio a meio ali, tá ligado? Porque senão muda certo Uma, duas, três Tudo bem Ficaram duas Duas, duas, duas Duas ok, ok? Ficaram duas ok Ficaram duas ok Eu achei ela feia também Mas eu não quero ficar falando sobre isso Porque eu não quero ser julgado, entendeu? Tá, vamos voltar Vai ser uma pausa Cara Cara, eu tô com dó dessa, mano Porque essa aqui Essa aí vai ganhar, mano Essa vai ganhar, mano Porque assim, ó Isso aí, ó Tipo assim Nada a ver, tá ligado? Tipo assim Sei lá, nada demais, tá ligado? Mas Eles tão fazendo meio que Um rolê ali mais próximo, entendeu? Então o coração dele vai bater mais forte E ele não tá medindo Pelas escolhas dele Tá medindo pelo coração E aí agora Ela vai fazer um bagulho Que não vai fazer o coração bater tanto E aí ela vai ser desclassificada por isso E aí isso vai ser triste Uma impressão Tá vendo? Mano, eles são Eles são perfeitos Um pro outro, mano Eles são perfeitos Ele até sabe a piada que ela fez, mano Eu nem sei o que eles tão falando Ele que escolhe? Cara, ela é muito timidinha, mano Deve ser muito safara Brinks? Tô brincando, tô brincando, brincando O nome dela é Sum? Caralho, o Sung, velho Foda Tem um personagem Aí muito conhecida aí pela galera Que o nome dele também é Sung Sung Jin-wo Molequezica Eu sou um dançarino Como um casal? Tá, então ele escolheu ela Caralho Caralho Eu pensei que ia vinha uma Se apresentar E a outra se apresentar E ele ia escolher Mas não, essa já é escolhida Interessante Eu vou misturar